Olá, meu nome é Rodrigo. Eu vim aqui hoje no Aprenda a Programar no final de semana do Mastertech. Já fazia alguns anos que eu tinha interesse em aprender a programar. Eu já estou nesse meio de startup já faz um tempinho e até hoje eu morrendo de gorgonha de não saber programar. Ainda mais porque do mesmo jeito que alguns anos você tinha que saber inglês, hoje você tem que saber o mínimo básico para entender o que o pessoal está falando de programação. O interessante é que em dois dias foi muito divertido, muito bacana, muitas sortes de experiências. A gente foi capaz de fazer um site, fazer um aplicativo, como é que funciona as linguagens por trás, HTML, CSS, JavaScript e Ionic também para fazer o aplicativo, até a parte de como publicar os aplicativos para que outras pessoas possam baixar. Foi bem divertido, muito interessante e aprendi bastante. Meu nome é Luiza, eu sou trainee do Itaú Unibanco e eu escolhi fazer o curso porque eu já trabalhei um pouco com... do lado de programadores, eu nunca entendia muito essa linguagem. E o curso eu acabei de fazer no final de semana de aprender a programar e foi sensacional. Eu entrei conhecendo só os termos, HTML, CSS, mas nunca tinha visto aquela tela preta toda com código, não entendia nada. E é muito legal que você consegue juntar um projeto pessoal seu, uma inspiração sua do dia a dia, com o programar e você sai fazendo um site, um aplicativo, coisas que eu nunca imaginava conseguir fazer, principalmente em um espaço curto de tempo do jeito que foi. Muito bom, recomendo a todo mundo que quiser aprender um pouco mais e aprender de forma mais prática. E aí E aí E aí E aí E aí